Baia Cássia, onde você vai encontrar roupas, presentes legais pro Dia das Mães. Aqui tem os vestidos de festa, gente, com preços inacreditáveis. E olha, pra você ficar ainda de queixo caído, aqui você vai encontrar roupas a partir de 30 reais. Mostra aí. Elza, facilidade demais, né? O pessoal ainda divide no cartão. Com certeza, em três vezes. Fala pra gente o endereço. É Duque de Caxias, 148B. O pessoal espera pra você. Passa aqui. Passa aqui.